Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo reduziu a projeção de queda do PIB, o produto interno bruto, para este ano. Vamos saber os detalhes dessa informação com o repórter Paulo La Sálvia, que conversa ao vivo com a gente agora, direto do Palácio do Planalto. Paulo, boa tarde. Olá, Leandro, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Esta redução na previsão de queda da economia brasileira para este ano ocorreu a partir do relatório bimestral de receitas e despesas do Ministério do Planejamento. O que foi divulgado em maio previa uma queda de 3,8% em 2016. Já o que foi divulgado hoje prevê uma retração da economia para este ano de 3,1%. Segundo o relatório, esta mudança se deve a uma previsão de recuperação da economia neste segundo semestre. O relatório bimestral de receitas e despesas também traz variações em relação a essas duas questões, receitas e despesas, em relação a maio. Por exemplo, houve uma frustração de receitas neste período de 7,9 bilhões de reais. Essa frustração de receitas, segundo o relatório, se deveu a dois motivos principais. Queda na arrecadação de impostos e também a depósitos judiciais feitos pelo governo federal para o pagamento de dívidas. Também ocorreu entre maio e agora um aumento das despesas em 8,6 bilhões de reais, que decorrem principalmente por conta da ampliação de benefícios pagos à Previdência Social e do aporte extra de 2,9 bilhões de reais feitos pelo governo federal ao estado do Rio de Janeiro no mês passado para reforçar a segurança nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro deste ano. Segundo o relatório bimestral de receitas e despesas do Ministério do Planejamento, mesmo com esse risco fiscal somado de 16,5 bilhões de reais, não houve a necessidade de se fazer um contingenciamento, ou seja, um represamento dos gastos públicos para se atingir a meta fiscal deste ano, que é de um déficit de 170 bilhões de reais. Isso porque, segundo a equipe econômica do governo do presidente exercício Michel Temer, essas variações de receitas e despesas são exclusivas, específicas deste período e principalmente não tendem a se reproduzir, pelo menos totalmente, no decorrer do ano. O próximo relatório de receitas e despesas vai ser divulgado pelo Ministério do Planejamento em setembro. Bom, Leandro, essas são as informações na área econômica, mas você vai me fazer mais uma pergunta relativa à área de segurança pública, não é isso? Isso mesmo, Paulo. Parece que você tem informação sobre aquelas pessoas que foram presas, suspeitas de planejar ataques terroristas aqui no Brasil. Quais informações você tem sobre isso? Olha, Leandro, essas pessoas foram levadas ontem para carceragens da Polícia Federal no país e ontem mesmo, à noite, essas 10 pessoas foram transferidas para a Penitenciária de Segurança Máxima Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. São, ao todo, 10 pessoas que foram presas por 30 dias, período que pode ser prorrogado por mais um mês, caso a Justiça julgue necessário para as investigações. Elas foram presas porque, supostamente, fazem parte de um grupo terrorista brasileiro ligado ao Estado Islâmico, que, desde o fim de 2013, ocupa partes do Iraque e da Síria, promovem o terror nestes países e também generalizam atos de terror ao redor do mundo. Esta foi a Operação Hashtag, deflagrada ontem pela Polícia Federal. Ela foi anunciada também nesta quinta-feira pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Vamos ver. A Operação Hashtag foi realizada em 10 estados. Foram 12 mandados. 10 pessoas foram presas. O suposto líder do grupo, em Curitiba, de acordo com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, os suspeitos mantiveram o contato pela internet por grupos como WhatsApp e Telegram. São as primeiras prisões feitas com base na lei antiterrorismo. Você não pode ser preso por tentativa de homicídio se você comprou uma arma e deixou em casa. Agora, você pode ser preso por terrorismo se você comprou uma arma ou está tentando adquirir uma arma com a finalidade clara e específica da prática de atos de terrorismo. Os suspeitos vão ficar presos por 30 dias, prorrogados por mais 30. Alexandre de Moraes também afirmou que eles miravam as Olimpíadas, mas ainda sem alvo específico. Para o ministro da Justiça, em casos como esse, é preciso agir. Nós não vamos esperar um milímetro mesmo numa célula desorganizada como essa, mas qualquer ato preparatório, por mais insignificante, vai ter uma reação rápida, dura e certeira do poder público. O presidente em exercício, Michel Temer, acompanhou a operação hashtag. O Planalto confirmou a ação ainda pela manhã e disse que vai continuar trabalhando em cooperação com outros países para conseguir o maior número de informações sobre ameaças terroristas no Brasil. Não aumentou o risco, não há risco, continua a nossa classificação, nossa e das agências internacionais a mesma. Não há probabilidade, a probabilidade é mínima de que haja algum ato terrorista no Brasil durante as Olimpíadas. Agora, a possibilidade, como eu venho dizendo, não é só no Brasil, é no mundo todo. E dentro da possibilidade nós vamos agir da maneira mais dura possível. E o Centro de Capacitação Física do Exército foi entregue esta semana ao Comitê Olímpico Brasileiro. O complexo será o local de treinos do time Brasil durante os Jogos. O principal local de treinos do Brasil para os Jogos Olímpicos, o Centro de Educação Física do Exército, foi reformado e entregue ao Comitê Olímpico. Servirá como base de apoio para a delegação brasileira. Ele fica na Urca, no Rio de Janeiro, e foi eleito para ser o centro de treinamento de alta performance do time Brasil. Receberá atletas de vôlei de praia, boxe, vela, handball, lutas, taekwondo e tiro com arco. O Ministério do Esporte investiu mais de 20 milhões de reais em reformas, obras e adequações. Para o presidente do Comitê Olímpico do Brasil e do Comitê Rio 2016, Carlos Nusman, o local é uma conquista para os atletas. O Centro de Capacitação Física do Exército, a começar comigo, que eu daqui saí como atleta olímpico, e que isso é uma história, eu acho, exemplar, não só para o Brasil, como para o resto do mundo, de como essa união, ela traz benefícios enormes à sociedade, ao esporte e aos atletas. O Brasil hoje já é reconhecido, conhecido e reconhecido como uma potência do desporto militar, graças ao programa de atleta de alto rendimento. E começou o processo de cruzamento de dados para evitar fraudes no programa Bolsa Família. A ideia é garantir o benefício a quem realmente precisa. As informações com o repórter Gabriela Noronha. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai reforçar a fiscalização no programa Bolsa Família. O objetivo é evitar fraudes e garantir que o benefício chegue a quem realmente precisa. Aqui ao meu lado, o ministro Osmar Terra, que vai explicar melhor como vai funcionar esse novo grupo de trabalho. Ministro, como vai funcionar agora as ações? O que está previsto aí que o Ministério vai desenvolver? O Ministério organizou já há algumas semanas um grupo de trabalho envolvendo vários outros ministérios, mais a Polícia Federal, do Ministério da Justiça, mais o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas. Trocando informações entre esses ministérios, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas, nós estamos unificando os critérios para triar o programa, ver quem realmente precisa e quem realmente não precisa. Porque cada instituição dessa estava trabalhando com critérios diferentes. Então, nós unificamos os critérios e segunda-feira que vem, começa uma operação pente fino em cima de uma grande base de dados, a maior base de dados reunidas até hoje para trocar, para cruzar informações. E quantas famílias recebem hoje o benefício do programa? Bolsa Família hoje chega praticamente a 14 milhões de famílias. São mais de 50 milhões de brasileiros que dependem desse programa para não ficar na pobreza extrema. Então, é um programa que está... O objetivo é manter essas famílias, é complementar a renda delas e procurar, dentro agora de uma perspectiva nova, fazer com que essas famílias também progridam, se emancipem e tenham uma renda maior e não fiquem dependendo todo o resto das suas vidas de um programa com o Bolsa Família. Mas o programa está ali para ajudar essas famílias enquanto elas precisarem e focalizar naqueles que realmente mais precisam e não naqueles que usam o dinheiro público sem ter necessidade dele. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e também no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto